O Gilson falou, por que algumas mulheres não tomam a iniciativa no sexo, sendo que ela tem um parceiro carinhoso, atencioso, gosta de preliminares e respeita seus limites? Olha, eu posso gravar um vídeo para falar um pouco sobre isso, né? Acho que tem muito a ver, Gilson, com essa questão, né, dessa repressão sexual com a mulher. Da mulher não ter essa dificuldade de assumir o seu prazer, de assumir o seu desejo. Então, mesmo às vezes com o parceiro, elas acham que é algo errado, que é o prazer do homem. Tem um vídeo no meu canal de um casal, quem quiser achar esse vídeo, tá? Eles salvaram o casamento com o Tantra, é alguma coisa assim. É um casal, tava 20 anos casado, só que ela, pra ela, o sexo sempre foi algo errado, sujo, e daí, aquele sentido religioso, que ela casou e que o sexo era algo pra satisfazer o marido, e nunca foi bom pra ela. E daí, ela queria separar dele, porque depois de 20 anos, ela já não queria mais fazer sexo, porque sexo era uma coisa ruim. Então, ela tinha um... e o marido dela era carinhoso, atencioso, respeitava os limites, gostava de fazer preliminares, mas eram as questões dela. E daí, eles vieram pro Tantra, fizeram a massagem, ela conseguiu acessar o prazer, conseguiu acessar o orgasmo, foi super emocionante, porque foi um curso em grupo, e daí, na hora que ela começou a ter o orgasmo, ela começou a gritar, e daí, a gente não sabia se ela tava gritando, porque já viram a cara de um orgasmo, gente? A diferença da cara de um orgasmo, você saber se é dor ou prazer, você não sabe. E eu não sabia se era de dor, se era de prazer, de repente, ela falou assim, que gostoso! Daí, ele começou a chorar, eu comecei a chorar, o meu ex-marido, que tava como assistente, começou a chorar, ela falou assim, emocionado, por quê? Ele falou, eu esperei 20 anos pra ver a minha mulher tendo o orgasmo, sentindo o prazer, entende? Então, tem todas as questões que estão envolvidas com a mulher, e daí, de repente, precisa desbloquear, e às vezes também, a gente não sabe como levar a pessoa pro prazer pro orgasmo, porque às vezes a gente sabe fazer preliminares, sabe fazer sexo oral, mas será que sabe mesmo fazer as coisas? Será que sabe mesmo fazer uma penetração? Será que tá fazendo uma penetração que é parecida com o sexo pornô, que é uma meteção mais forte? Será que tá fazendo um sexo oral direito? Tem toda uma técnica pra fazer sexo oral. Será que tá passando a linguagem do dala? E daí, a mulher não tava sentindo prazer com aquilo. Então, tem muita mulher, tem uma interagente minha que ela reclamava, reclamava que o cara não fazia sexo oral, quando ele fez, ela falou, pelo amor de Deus, tava melhor sim, porque não era bom. Então, tem que ver todas essas questões, né, tanto das questões emocionais que estão relacionadas, do histórico sociocultural dela, quanto também a questão de como acontece essa relação sexual, pra que ela comece a também buscar o sexo, pra que o sexo seja algo bom pra ela. A Kátia fala assim, tem cara que se assusta quando a mulher toma iniciativa mesmo com o parceiro, mas a gente precisa parar desse susto deles, né? Eu sou terapeuta tântrica. Eu faço massagem nas pessoas, inclusive no genital delas. Eu sou uma pessoa séria, eu não sou garota de programa, eu atuo fazendo massagem no genital das pessoas de uma forma terapêutica. E eu tô super bem com isso, eu não tenho problema de falar sobre isso. Daí, vem muitas terapeutas pra mim falar que não consegue namorado, que o namorado acha que ela é garota de programa, que o namorado não aceita o trabalho dela, que o namorado isso, que o namorado aquilo. Gente, se você não... Não, tipo, se você ficar não medo do que o outro vai pensar, a gente vai sempre... Você vai se colocar como se você fosse menos. Se você não tem medo, se você sabe... Eu sei que o meu trabalho é sério, eu sei que eu posso assumir a minha responsabilidade pelo meu prazer, a minha responsabilidade pelo meu desejo. Daí, o que acontece? A minha forma como eu me coloco no mundo influencia a forma como as pessoas me tratam. É que nem quando eu era professora, eu era professora que queria ser a professora boazinha. Nenhum professor, nenhum aluno me respeitava, porque eu queria ser boazinha. Quando chegava a professora que não estava preocupada em ser boazinha, na porta, todos os mesmos alunos que estavam fazendo uma algazarra, chegava a outra professora e todo mundo sentava. Por quê? Porque ela se valorizava e eu não, porque eu queria ser a boazinha. Então, às vezes, a gente não quer ofender, não quer magoar, e fica ali, a gente não reconhece o nosso valor. Até vivei outra coisa. Quando eu era do teatro, né? Quando eu era do teatro, vários amigos meus estavam ali se descobrindo homossexual. E daí, aquele que pegava e falava, ah, eu sou homossexual mesmo, todo mundo respeitava. Agora, aquele que ficava ali em cima do muro, daí ficavam com piadinha. Por quê? Porque ele queria esconder o negócio que estava ali. Então, a gente fica... Quanto mais a gente se assume, mais a gente consegue admitir o nosso valor para a gente mesmo, e mais o outro consegue perceber o nosso valor. Então, se assusta, paciência. Mas daí, é o problema do outro que vai ter que se resolver. E daí, se assusta, se ofende, se não sei o quê, paciência do outro. A gente precisa perder esse medo de assustar, de magoar. Para a gente ser a gente mesmo, para a gente ser autêntico, muitas vezes, a gente vai frustrar as expectativas do outro, a gente vai decepcionar o outro. Por quê? O contrário disso é eu não ser autêntica e fazer o que o outro quer. Eu agrado o outro, mas me desagrado, mas não sou eu. Então, a gente precisa entrar nesse lugar de intimidade, porque precisa começar a conversar sobre sexo nas relações. Começar a conversar não só sobre sexo, sobre tudo. Muitos relacionamentos, a gente não conversa, né? Não tem intimidade. O que é intimidade? Intimidade vem da palavra íntimos, que é mostrar por dentro. A gente não se mostra por dentro. Então, é importante que a gente fale, que a gente peça, que é importante. É importante para você, que sua parceira tome a iniciativa, fale para ela que você gostaria que ela tomasse a iniciativa também. Então, é importante que a gente comece a comunicar o que é importante para a gente, para o parceiro e para a parceira. Tem questões... Quando a gente pensa na questão sexual, a maioria das mulheres nunca tem orgasmo. Quando chega no Tantra, 80% das mulheres que nunca tiveram orgasmo tem. Mas vai ter aquela minoria de 20% que mesmo com as técnicas do Tantra não vai ter. Por que não vai ter? Porque tem questões de bloqueios emocionais. E daí essas questões são, às vezes, muito profundas. Demoram um processo para liberá-lo. O Tantra é um processo de liberação desses bloqueios e traumas. Então, de repente, é um caminho. O Tantra é um processo de liberação. O Tantra é um processo de liberação. O Tantra é um processo de liberação.